Vendo o coro regimental, presente o nosso procurador-chefe, da início da nossa sessão, temos atas a ser aprovada, da sessão ordinária 1377, aprovação da ata das sessões 1378 deste plenário. Aqueles que concordarem, permaneça como estão. Aprovada. Vamos agora ao julgamento de processo. Passamos ao processo 24.253, que tem como relator a sua excelência, o conselheiro José Augusto. Obrigado, senhor presidente. Não é procurador, doutor Sérgio. Bem-vindo pelo retorno. Sras. conselheiras, Srs. conselheiros. Tratos altos do recurso de reconsideração interposto pelo senhor Ademir Batista de Figueiredo, prefeito do município do Jordão à época, para o senhor advogado Oscar Soares Júnior, quanto à decisão proferida, não acordam. 10.505, barra 2017, plenário TCE, zerado nos autos do processo em 3.496, de 2017, 10. TCEAC, representação do senhor Ademir Batista de Figueiredo, doutor vice-prefeito do município do Jordão, em razão de possível acumulação remunerada de cargos públicos de forma indevida, com lesão erária. O governador da documentação da DAFA, segundo disse, relatório de conclusivo de análise técnica, conclui pela manutenção da decisão recorrida, devendo o requerente devolver ao horário municipal o valor de R$ 9.560,50, corrigidos monetariamente, bem como pagar a multa no valor de R$ 3.570,00. No processo de ministério público de contas, o Luiz Procurador João Ezeiro de Velho Neto pronunciou no feito a folha 80,80, em excelência, o relatório. Com a palavra, Sra. Excelência, o Procurador, para a sua manifestação. Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Conselheiros, Sras. Conselheiras, trata-se de recurso de reconsideração interposto contra o acordo nº 10.505, 2017, do Plenário, proferido por esta Corte de Contas nos autos do processo nº 23.393, 2017, por meio do qual, tendo restado reconhecida a acumulação indevida de cargos públicos pelo Sr. Ademir Batista de Figueiredo, no período de janeiro a maio de 2016, foi determinada a condenação dos Srs. Elcio de Lima Farias, prefeito municipal de Jordão, e Ademir Batista de Figueiredo, vice-prefeito à época, a devolução dos valores correspondentes à remuneração, percebida irregularmente por este último, no montante de R$ 9.560,50, bem como a aplicação da multa ao prefeito no valor de R$ 3.570. A impugnação apresentada, subscrita por advogado, foi instruída com a documentação de folhas 5 a 8, 18 a 23, e a 2, em síntese, que o servidor não acumulou indevidamente nenhuma função e que, no período, não percebeu nenhum valor como professor do município de Jordão, pretendendo provar o alegado por meio de estratos bancários. Ademais, em alegações complementares, apresentadas intempestivamente, assevera que as informações constantes do SICAP no período que indicariam a acumulação remunerada de funções públicas resultariam, na verdade, de falha do servidor responsável pela alimentação de dados do sistema. Em sede de análise técnica, a 2ª Inspetoria reiterou as conclusões da apuração realizada nos autos do processo 23-393-2017, reafirmando, com fundamento nos dados constantes do sistema SICAP, que o servidor efetivamente acumulou, no período de janeiro a maio de 2016, o exercício do cargo de professor com a função pública de secretário municipal, tendo percebido, no período, ambas as remunerações. Com efeito da análise do recurso interposto, verifica-se que não foram trazidos elementos idôneos a afastar as conclusões da decisão impugnada, uma vez que, conforme a instrução realizada nos autos, restou demonstrada a duplicidade de vínculos funcionais em afronto ao disposto no artigo 37, inciso 16, da Constituição Federal e dos pagamentos correspondentes efetuados pela Prefeitura e Secretaria Municipal de Educação em favor do servidor no período apurado. Ante o exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso interposto, em razão do preenchimento dos respectivos pressupostos legais e, no mérito, pelo não provimento do apelo, prevalecendo o decidido no Acordo nº 10.505, barra 2017, pelo plenário desta Corte, nos autos do processo 23.393.2017. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator para o seu voto. No mesmo sentido, eu voto, a excelência. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o nobre conselheiro relator, seu presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, a excelência. Conselheiro Ronald Polão. Acompanho o voto, a excelência. Conselheira do Cineia, Vinícius. Conselheira Maria de Jesus. Acompanho o relator. Provado por unidade dos termos, voto o conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 23.017. Agradeço, a excelência. Se antes é, desejar as boas-vindas que eu fiz ao início, seu retorno. E, senhor procurador, nobres conselheiras, nobres conselheiras, ou sim, esse também é um pedido de revisão interposto agora pelo Ministério Público de Contas, tempestivelmente, contra a decisão proferida no Acordo 673-2016, Primeira Câmara, que reconheceu a responsabilidade do senhor Francisco Alves Guimarães, prefeito, do município de Jordão, na época, e descumpriu as normas da Constituição Federal de 1988, artigo 37, inciso 2. Acompanhado o processo a dar. Diante do exposto e por si tratado de erro material, a 4ª Inspetoria manifestou-se preliminarmente pelo conhecimento do pedido, por ser tempestível e cabível, e no mérito pelo acolhimento das razões apresentadas, para correção do erro apontado, definindo-se a legitimidade ativa para a execução da multa de que trata o ente estadual beneficiário da condenação. Acompanhado o processo ao Ministério Público de Contas, o ministro procurador João Icílio de Belenetes, pronunciado em feita as folhas 18, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de pedido de revisão interposto por este Ministério Público de Contas, com fundamento no artigo 70, inciso 1, da Lei Complementar Estadual nº 38,93, combinado com o artigo 162.1 do Regimento Interno desta Corte de Contas, por meio do qual se pleiteia a correção do Acordo nº 673-2016, da Primeira Câmara, proferida em 8 de junho de 2016, nos autos do processo nº 18091-2013-70, de modo a fazer constar como beneficiário da multa aplicada o erário público estadual, e não o erário municipal, conforme jurisprudência consolidada. A impugnação foi apresentada por este parquê tempestivamente, em conformidade com os requisitos legais aplicáveis, conforme apurado pela Quarta Inspetoria em sede de análise técnica. No mérito, o pleito encontra fundamento na jurisprudência do STJ, no sentido de que multas aplicadas por Tribunal de Contas em desfavor de gestores municipais devem ser cobradas pelo respectivo ente público mantenedor da Corte, no caso, o Estado do Acre, por meio de sua Procuradoria. Ante os postos, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso, por ser próprio e tempestivo, e no mérito, pelo seu provimento, promovendo-se a revisão parcial do Acordo nº 673, barra 2016, para fazer constar a obrigação de que a multa aplicada seja recolhida em favor da Fazenda Estadual. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua Excelência, o relator para o seu voto. Com a palavra, a sua Excelência, o relator para o seu voto. E no mérito pelo seu provimento, promovendo-se a revisão parcial, que tem razão o parquê, que é estadual e não municipal, adota e incorpora o transcrivo na íntegra, que transforma o meu voto, Excelência. Em votação, o Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, Sr. Presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, Excelência. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea. Com o relator, Excelência. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Excelência. Aprovado por anidade, o termo do voto, o conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 24-088. Agradeço a Excelência, nobre procurador, senhoras e conselheiras, senhores e conselheiros. Agora, um pedido de revisão também, interposto pelo senhor José Exílio Nascimento Aragão, presidente da Câmara Municipal de Tarauacá. Na época, a conta da decisão proferida no Acordo 1222-2017, segundo a Câmara também, arguindo as razões de mérito, com fundamento na Lei Complementar Estadual 38-9, do artigo 70, combinado com a resolução 30-96, artigos 156 e 157. Terminado o processo da AFA, o Grupo de Trabalho do Unicom, em relatório de folhas 15-19, reconhece o processo como pedido de revisão, apesar deste não apresentar os requisitos de adicibilidade contínuos do artigo 70 da Lei Complementar Estadual 38-93, não acatando, porém, a justificativa do requerente, ratificando o entendimento anterior esculpido no Acordo ou recorrido. Terminado o processo ao Ministério Público de Contas, o último procurador Maricênia Jardim Oliveira se pronunciou no feito às folhas 22, Excelência, o relatório. Com a palavra, Sua Excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de pedido tempestivo de revisão, formulado pelo Sr. José Exílio Nascimento Aragão, presidente da Câmara de Tarauacá, contra o Acordo nº 1.222-2013, que o multou em R$ 3.570, por descumprimento do artigo 5º da Resolução TCE nº 97-2015, que trata da remessa de dados licitatórios, dispensas, inexigibilidades e contratos a esta Corte. Segundo a instrução, o peticionário não trouxe qualquer elemento capaz de alterar o julgado em questão, e as pendências somente foram corrigidas 105 dias depois da cobrança do referido acordo. Isto posto, e considerando que a petição intempestiva de recurso de reconsideração não foi liminarmente indeferida, conforme determinado no inciso 1 do artigo 161 do Regimento Interno da Corte, sugerimos o conhecimento do pedido autuado e sua improcedência. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, o relator para o seu voto. É no mesmo sentido, Excelência, eu adoto com a palavra transcrição da íntegra para o seu ministerial, que eu voto. Em votação, o conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanho o voto, senhor. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto, senhor. Conselheira Docinéia. Com o relator. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator. Aprovado por unanimidade os termos do voto, conselheiro relator. Passamos ao processo agora 23.749, que tem como relator, Sua Excelência, o Conselheiro Antônio Malheiro, que eu passo a palavra. Eu pediria para tirar este próximo processo de pauta, tendo em vista que o procurador esteve conosco e pediu que ele, como é advogado, e nós temos tido esse costume de publicar também o nome dele, então, que nós republicamos em uma outra... Pois não, o relator retirado de pauta o processo. Passamos ao processo 24.852, que continua com a palavra a V. Exª. Obrigado, Exª. Trata agora o presente processo de embargo de declaração oposto por Cristóvão Pontes de Moura, em face do Acordo 11.146, prolatado nos autos do Recurso de Reconcentração 24.424, que era o Recurso de Reconcentração do Acordo 10.625, que era uma prestação de contas do DERAC do exercício de 2015. Alega o embargante a existência de omissão, obscuridade e contradição no acordo ao embargado, porque, segundo ele, a decisão deixou de analisar argumentos lançados pela defesa, utilizando-se de forma genérica para rejetá-lo. Que o argumento 1 do Recurso de Reconcentração, anulidade da aplicação de multa da prestação de contas por fato alheio ao exercício apurado, o argumento 4, impossibilidade do julgamento pela irregularidade das contas, não foram analisados quando a interposição do Recurso. Afirma ainda o argumento 2 do Recurso, que se refere à aplicação de multa ao gestor, e que é contraditório, pois no julgamento da prestação de contas é um fundamento... Perdão, Excelência. Pois não, nobre conselheiro. Perdão, perdão. Afirma ainda que o argumento 2 do Recurso, que se refere à aplicação de multa ao gestor, é contraditório, pois no julgamento da prestação de contas, o fundamento utilizado para a aplicação da multa foi o não atendimento no prazo fixado à diligência do relator. Asevera ainda que o item relacionado à aplicação dos recursos do convênio 016-2015, lançado no argumento 3, foi ignorado durante o julgamento do recurso. Assim, requeriu conhecimento e provimento dos embargos, passar na omissão, quanto a análise dos argumentos lançados no recurso ao embargado. O doutor parquês pronunciou através do ilustre procurador do doutor Mário Sérgio Néria de Oliveira. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador, para a sua manifestação. Trata-se de embargo de declaração oposta pelo Sr. Cristóvão Pontes de Moura em relação ao acordo nº 11.146-2019, exarado no recurso de reconsideração de sua lava interposto na prestação de contas do DERACRE, referente a 2015. O recurso é tempestivo, manuseado por parte legítima, o que atende ao disposto no artigo 67, inciso 2, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. Deveria a matéria, a bem da transparência, do refinamento devido ao processo legal, ter passado pela instrução, conforme emana o artigo 1º, parágrafo 3º, inciso 1, da Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União, que é um modelo a ser seguido, reproduzido, por exemplo, na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. O embargante alega que o aresto contém obscuridade e contradição e revela omissão, mas o que pretende, assim nos parece, é rediscutir o mérito do julgamento para o que não se presta medida, sob suposta e inexistente insuficiência de motivação, pois as razões de decidir estão íncitas no feito. Isto posto, sugerimos o conhecimento do recurso e seu não provimento. É o pronunciamento. A palavra, Sra. Exª, o relator, para o seu voto. Sra. Exª, nesse mesmo sentido, pelo recebimento e não provimento do desembargo e declaração, aposto pelo arquivamento dos autos e com o voto. Em votação, o conselheiro José Augusto. Com o relator, Sra. Exª. Conselheiro Valmir Ribeiro. Eu voto com o relator, Sra. Presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Com o qual o voto. Conselheira Dulcinea. Com o relator, Sra. Conselheira Maria de Jesus. Com o relator, Sra. Aprovado por unanimidade dos termos, voto o conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 24-859. Obrigado, Sra. Exª. Agora, um outro embargo de declaração, oposto pelo Sr. Edivaldo Soares Magalhães, por intermédio de escritório de advogados, em face do Acórdão 11.073, prolatado nos autos do pedido de revisão 24.700. Alega o embargante a existência de omissão no Acórdão. Era embargado, pois a decisão determinou a alteração do Acórdão originário, no que deu nova redação ao item A, considerando regular a prestação de contas dos convênios 02 e 06 de 2011. No entanto, manteve o item D, que era o encaminhamento à Previdência. O doutor Parquês se pronunciou através do doutor Mário Sérgio Nery de Oliveira. Com a palavra, Sr. Procurador, para a sua manifestação. Trata-se de embargo de declaração, oposto pelo Sr. Edivaldo Soares de Magalhães, contra o Acórdão 11.073, barra 2018, proferido no pedido de revisão sobre o número 24.700, 2018. O recurso é tempestível e manuseado por parte legítima. O embargante alega que o aresto revela omissão, pois, ao excluir as condenações inicialmente promovidas, deixou de fazê-lo em relação à letra D, sobre o envio do caso à Receita Federal. Com efeito, se o acordo recorrido atestou a regularidade da gestão retratada, parece contraditório manter-se o referido encaminhamento. Isto posto, sugerimos o conhecimento e provimento da espécie. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Nessa mesma linha, Sra. Excelência, tendo em vista que ficou regular, o item D também ficou sanado, assim sendo, pelo recebimento e provimento dos embargos, aposto pelo arquivamento dos autos. É como voto, Sra. Excelência. Em votação, o conselheiro José Augusto. Acompanhe o voto, Sra. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o voto, Sra. Conselheiro Ronaldo Polanco. Voto com o relator. Conselheira Dulcinea. Com o relator, Sra. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o voto, relator, Sra. Aprovado pela idade, termo o voto, conselheiro relator, que continua com a palavra, com o processo 132, 193. Obrigado, Excelência. Trata agora os autos de prestação de contas anual da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Acre, de responsabilidade. Perdão, do Sr. Mauro Jorge Ribeiro, no exercício de 2018. A receita realizada foi de 1.636.000. Foram inscritos, sem resta, a pagar 51.180 reais, mas havia saldo financeiro. A movimentação é pequena. A terceira inspetoria conclui pela regularidade, por regularidade das contas, por não haverem inconsistências nos valores apresentados. Sugere monitoramento das ações. O doutor Parque se pronunciou também dentro do processo. É o relatório, Excelência. Com a palavra, Sua Excelência, ao procurador para a sua manifestação. Neste processo, a instrução atestou a conformidade das peças e atos analisados, estuposto, sem maiores considerações, concordamos com o seu julgamento como regular, a teor do incisum do artigo 51 da Lei Complementar Estadual, nº 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sua Excelência, ao relator para o seu voto. Nesse mesmo sentido, em silêncio pela regularidade das contas, após pelo arquivamento dos autos, é como voto, Excelência. Em votação, Conselheiro José Augusto. Companho, Excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanho o voto, Sr. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanho o voto. Conselheira Dulcinea Benízia. Conselheira Marí de Jesus. Acompanho o relator. Aprovado por unanimidade os termos do voto, Conselheiro Relator, que continua com a palavra, com o processo 132-190. Obrigado, Excelência. Este processo trata agora da prestação de contas. Nobre relator, Sr. Presidente, eu me declaro sob suspeição nesse processo. Pois, não, nobre conselheira. Com a palavra, o relator. Obrigado, Excelência. Então, continuando, prestação de contas do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado do Acre, do exercício 2018, e responsabilidade da Sra. Savana Leite de Sá, Paulo Carvalho. O orçamento do Estado já não destinou ao fundo qualquer receita, não houve movimentação financeira. Então, a primeira inspetoria opina pela regularidade da prestação de contas, e o doutor Parquet também se pronunciou na mesma linha. É o relatório, Excelência. Com palavras, Excelência, o procurador, para a sua manifestação. É, a prestação de contas, ela foi encaminhada tempestivamente, no dia 30 de abril de 2019. A primeira inspetoria constatou a regularidade dos atos de gestão ante o exposto. Este Ministério Público de Contas opina pela emissão de acordo, considerando regular a prestação de contas em exame, com o FUC no artigo 51, inciso 1, da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93. É o pronunciamento. Com a palavra, Sra. Excelência, o relator para o seu voto. Obrigado, Excelência. Nessa mesma linha, voto por julgar regulares as contas do Fundo de Desenvolvimento de Recursos Humanos do Estado do Acre de 2018, da Sra. Savana Leite de São Paulo Carvalho, por dar ciência da inatividade do fundo ao seu governador do Estado, às Secretarias de Gestão Administrativa, e após pelo arquivamento dos autos. Como voto, Excelência? Em votação, Conselheiro José Augusto. Foi o voto. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe o relator, Sr. Presidente. Conselheira Dulcinea. Com relator, Excelência. Conselheira... Conselheiro Ronaldo Polanco. Com relator, por favor. Houve uma inversão aqui, desculpa. Conselheira Maria de Não-Tassos se julgou impedida. Suspensa. Vamos ao processo 23.343, que tem como relator a sua Excelência, Conselheiro Ronaldo Polanco, que eu passo a palavra. Obrigado, Sr. Presidente, nobre procurador, conselheiras, conselheiros, nossa amiga Érica. Trata-se de auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Estado de Segurança Pública, com a finalidade de verificar o controle realizado em relação aos procedimentos de aquisição e fornecimento de combustível no exercício 2016. nossa área técnica fez uma análise as folhas de 208 a 221 e um relatório complementar dessa auditoria de conformidade, as folhas 267 a 275. e relatório conclusivo, a área técnica da primeira IGC concluiu pelas seguintes inconsistências. Primeiro, 2.1.1, abastecimento de veículos que não constam na relação da Secretaria no valor de R$ 1.364,54, abastecimento de uma moto, abastecimento de combustível sem as requisições individualizadas por veículo, sendo que, sendo a sua quase totalidade sem a identificação dos veículos abastecidos e sem a assinatura do motorista, descumprindo aqui a cláusula quarta do contrato 01-2016. Item 3.2.1.3, ausência de diário de bordo contendo a origem e o destino das viagens, nome do motorista e a identificação do veículo e da placa, que comprova a falta de controle efetivo do órgão. E o ponto 4 é ausência de finalidade no fornecimento de combustível para o grupo gerador do Centro Integrado de Operações Policiais, é o CIOSP, no valor de R$ 5.204,48. Citações ocorridas, defesas, pronunciamento ministerial à folha 217 a 218. É o relatório, senhor presidente. Uma palavra, a sua excelência, o procurador, para a sua manifestação. traços de auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Estado de Segurança Pública, sob a responsabilidade do senhor Emílson Farias da Silva, secretário à época, com o objetivo de identificar e avaliar o controle realizado em relação à aquisição e consumo de combustíveis para os veículos destinados à consecução das atividades do órgão nos exercícios de 2015 e 2016. Após a instrução processual, com realização de diligência, inspeção em loco e defesa do gestor, a primeira inspetoria emitiu relatório conclusivo de auditoria de conformidade de folhas 306, 312 a 321, no qual identificou os seguintes achados. Um, abastecimento de veículos que não constam na relação da secretaria, abastecimento de combustível sem as requisições individualizadas por veículo, sendo a sua quase totalidade sem identificação dos veículos abastecidos e sem assinatura do motorista, descumprindo a cláusula quarta do contrato número 01, barra 2016, a ausência do diário de bordo, contendo a origem e o destino das viagens, nome do motorista e a identificação do veículo e da placa, o que comprova a falta de controle efetivo do órgão, e a ausência de finalidade no fornecimento de combustível para o grupo gerador do Centro Integrado de Operações Policiais, CIOSP, no valor de R$ 5.204,48. Após correção da citação do gestor, foi carregada a defesa de folhas de 286 a 288. O relatório conclusivo de auditoria acatou a justificativa apresentada apenas quanto à falta de parecer do controle interno nos processos de pagamento, ratificando as demais inconsistências constatadas inicialmente e sugerindo a aplicação de multa ao responsável e a determinação para a correção das falhas graves de controle detectadas. O processo de entrada foi declarada no Ministério Público de Contas em 2 de julho de 2019. Em relação ao item 1, o gestor alega que houve erro no preenchimento da planilha e que o referido veículo se encontra recolhido no pátio da Secretaria até que se resolva o processo de regularização. Sobre o item 2, o relatório apontou o descontrole no abastecimento de veículos como requisições sem especificação de marca, modelo e placa dos veículos, ausência de diário de bordo ou falhas no preenchimento, dentre outras. Esse item demonstra ineficiência na fiscalização da execução e fornecimento de combustível, infringindo os artigos 66 e 67, CAPT e parágrafo 1º da Lei Federal nº 8666, barra 93. Quanto ao item 4, a DAF aponta que foram encontradas divergências no número de requisições, datas de abastecimentos incompatíveis com as apuradas na auditoria e ausência de justificativa dos abastecimentos, o que demonstra, junto com os itens 2 e 3, falta de controle efetivo por parte do setor responsável no acompanhamento da distribuição do combustível. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pela aplicação de multa ao Sr. Emílson Farias da Silva, com fulcro no inciso 2 do artigo 89 da Lei Complementar Estadual nº 38, barra 93, ante a fragilidade no processo de fiscalização da execução e do fornecimento do combustível contratado e pela requisição de combustível com destinação generalizada ou sem destinatário, práticas potencialmente danosas ao horário público. É o pronunciamento. Com a palavra a sua excelência, o relator para o seu voto. Sr. Presidente, o nosso voto verifica-se que a auditoria de conformidade realizada na Secretaria de Segurança Pública tinha como finalidade identificar e avaliar as formas de controle realizadas acerca dos procedimentos de aquisição e fornecimento de combustível para os veículos destinados à consecução das atividades do órgão. Exercício 2016. Eu já fiz a listagem dos principais achados. quanto à imputação das devoluções que tanto a área técnica quanto o Ministério Público colocam, culpem destacar que a lei 8.429 barra 9.2 dispõe sobre as sanções aplicáveis aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício do mandato cargo, emprego ou função na administração pública. Essa lei dispõe, mas aí nós colocamos, além de ser um valor reduzido, sendo que no presente caso, na instrução não restou comprovado o emprego indevido de combustível pelos veículos da Secretaria com finalidade institucional, mas tão somente erro formal nos dados informados nos documentos. A título ilustrativo, destacamos a utilização de veículos descaracterizados pelo órgão de segurança no seu míster. Fato este público notório, assim, o abastecimento de veículos que não integra o patrimônio da Secretaria não pode ser taxado como irregularidade, pois para tal somente se ficasse comprovado que esse veículo não foi utilizado pelo órgão. Fato este que a área técnica não comprovou. No mesmo sentido e indevida pretensa glosa do valor dispendido para a aquisição de combustível utilizado no gerador, pois a área técnica não comprovou que o referido equipamento não foi utilizado pela Secretaria, pois somente nesta situação é que o valor dispendido poderia ser glosado. vale salientar que o gasto de combustível que o referido equipamento foi durante todo o exercício de 2016. Logo, esse valor total da utilização do referido equipamento, já que se trata de um valor somente de R$ 5.204,48, que foi usado ao longo do período de 2016. É insignificante. desta forma, no presente caso, na instrução não descreveu nenhum ato omissivo ou comissivo por parte do ex-gestor que possa configurar a infração ao artigo 5º combinado com o artigo 10º, ambos da lei já citada, 8.429,92. O Ministério Público de Contas acatou parcialmente as deliberações da área técnica descritas acima, tendo que já listei no relatório, tendo acolhido somente as do item 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 deste voto, bem como aplicação de multa excluindo a relativa e a devolução de R$ 6.569,00. Ou seja, o Ministério Público só quer colocar a multa, não coloca a devolução. Mas eu, diante deste quadro, peço vênia e para discordar do posicionamento da área técnica, assim como do nobre Parquet, e excepcionalmente, no presente caso, adotar integralmente a justificativa apresentada pelo ex-gestor. As folhas do 286 barra 287 relativas às inconsistências descritas nos sub-itens relatados neste voto. Então, transcrevo aqui o que eles justificam e o voto é pela regularidade do fornecimento e consumo de combustível da Secretaria de Estado e Segurança Pública no exercício 2016, pela cientificação formal do interessado do resultado desta auditoria e, logo em seguida, pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, o conselheiro José Augusto. Excelência, há casos e casos da minha ótica, eu concordo na íntegra com o conselheiro relator, mas em consideração que é um órgão que todo mundo fala mal, mas ninguém quer assumir. E a Vossa Excelência tem razão 100% sobre minha ótica, é evidente. É, tem casos que eles citam que... Ele diz uma coisa e a realidade diz outra. Há situações dentro de polícias e repartições sobre essa ótica que tem que entrar muito e sair calado, Excelência. Eu acompanho o relator. Tem casos que ele cita que não tem controle, são coisas imprevistas e no relatório deles coloca isso. Desculpe, vou citar o caso. Então, o conselheiro não está na ativa, mas está vivo, graças a Deus. É o Gene Leão Braga, é a Secretaria de Segurança. O carro da comida dos presos, eu, por coincidência da vida, estava 12 e meia do meu escritório ainda na empresa. O carro ficou em cima da ponte da colônia penal, lá quebrado com a comida dos presidiários, lá e não tinha como fornecer e ninguém queria fornecer a peça para tirar isso. e o resultado disso, qual seria? Então, há casos e casos, senhora. Conselheiro Valmir Ribeira, como voto, Valmir Ribeiro? Eu acompanho também o voto do conselheiro relator. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, vamos chegar no mesmo resultado, mas analisando a auditoria, a auditoria inicialmente apontou que havia uma aplicação de 18, até um valor relativamente pequeno para a secretaria, de 18.954 reais, em veículos que ele não conseguia identificar a propriedade dentro da secretaria. Apontou ainda que havia um grupo gerador com uma despesa pequena de 5.204 reais, mas não tira o gerador de dentro da secretaria. ao final, no contraditório, os 18.954 reais acabam se vinculando a veículos que estavam à disposição, alugados, por isso que não estavam no quadro, com exceção de um. E aí, a área técnica aponta que a irregularidade caiu por 1.364 reais, 54 centavos, porque a flaca era NAC 2240 e no relatório era NAE 2240, mas aqui dá para perceber que há um erro de digitação, porque é NAC, NAE, o número é igual, então entendo que aqui este argumento está coerente de que não ficaria somente a parte do grupo gerador de 5.204,48, em que peça que o grupo gerador existe lá, apenas não houve uma justificativa dizendo qual era o período em que isso estava sendo aplicado. Então, nesse sentido, e tendo em vista que a auditoria não apura mais nada de irregular, apenas aponta que há um controle que precisa ser aprimorado com relatório de bordo, etc., e isso é interessante e é importante, mesmo as viaturas da Polícia Militar, da Polícia Civil, mesmo em serviços que não são controlados e têm que ser abertos exatamente para a atividade que tem, o controle de quilometragem deve ser feito, até porque uma boa parte desses carros são alugados, então é importante que seja feito. Então, nesse sentido, e como é uma auditoria de conformidade, ainda que não é obrigatória a classificação de regular ou irregular, é pena ver se está conforme ou desconforme, eu voto pela notificação do atual gestor para tomar conhecimento da necessidade de controle de quilometragem e consumo da frota e depois pelo arquivamento dos autos. no relatório ele já coloca que está tomando essas providências. É, só no termo que eu, de uma maneira de discórdia, porque é uma auditoria de conformidade, não é regular nem irregular. Por isso. Então, eu ouço o nobre relator e acompanhando-nos finalmente como se trata de uma auditoria de conformidade, o nobre relator acompanha isso. Só é regularidade do consumo, não tem... É diferente do voto do Malheiro. Só mudando a nomenclatura, porque é... Só mudando a nomenclatura, porque é regularidade para... Não é arquivamento. Arquivamento, é... É, via notificação. Recomendações, ele está fazendo aí. As recomendações ele já tomou. Já tomou. Já tomou, ou seja, se está pelo arquivamento, não tem problema. Muda isso. Então, o seu entendimento por causa da auditoria. Conselheira... Conselheira Maria de Jesus. Também acompanha o relator, dada a... Dada ele a existência do conselheiro Malheiro. Então, aprovado por nomeidade dos termos do voto, conselheiro relator, que continua com a palavra com o processo 247, não, 24783. Trata-se os autos da análise do pedido de revisão da decisão contida no Acordo 2019-18, Primeira Câmara, exarada nos autos do processo 24.127, a que apura a responsabilidade pela não realização de cadastro eletrônico no LICOM. Aqui, descumprindo a resolução 97-2015, e a Primeira Câmara decidiu, por unanimidade, na ocasião, proferir o Acórdão 2019, já colocado, pelo arquivamento dos autos. O Ministério Público de Contas interpôs o presente pedido de revisão, observando o prazo previsto no artigo 70, lei complementar 38, barra 9.2, conforme se desprende o protocolo acostado à folha 2 e 3 dos autos e certidões da folha 11. A segunda IGC manifestou-se as folhas 18 a 22 pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento. Parecer, ministério, a folha 32. É o relatório, senhor presidente. Com a palavra, a sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Considerando tratar-se de pedido de revisão interposto pelo próprio Ministério Público de Contas e não havendo a necessidade de acréscimo ou complementação aos entendimentos alinhados pelo parquei e pela área técnica do Tribunal de Contas, entendo viável o prosseguimento do feito para fins de julgamento. Artigo 160, inciso 3, do regimento interno do Tribunal de Contas. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência, o relator para o seu voto. Senhor presidente, o nosso voto aqui é pelo conhecimento do pedido de revisão apresentado pelo Ministério Público de Contas e no mérito pela improcedência do pedido, mantendo-se na integralidade e o inteiro teor do acordo em 2019, barra 18, primeira câmara, tendo em vista a ausência de prejuízo pelo envio intempestivo da matéria, pela notificação do recorrente do resultado deste julgamento e em seguida pelo arquivamento dos autos. É o nosso entendimento, senhor presidente. Em votação, conselheiro José Augusto. Companho, excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Companho em voto, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Excelência, acabamos de ser injustos. Por isso que não é cláudia. Acabamos de ser injustos. A gente se levantou para ver. Acabamos não percebendo. Punimos no processo 3 e não vamos punir no processo 10. E o certo é não punir. Nos dois. Nos dois. É porque naquela hora a gente acabou acompanhando e eu não acompanhei, achei que o voto tinha sido num sentido e foi no outro sentido. Então, vamos definir a situação atual. E o que coloca o doutor Parquet corretamente no seu entender e o que nós temos decidido aqui. Estes dois processos tratam do LICOM. e houve uma ata que decidiu assim. O LICOM, ele tem que ser respeitado com relação à tempestividade, principalmente do anúncio de editais. Não, às vezes, podemos até ter uma certa condescendência com relação à informação posterior do resultado, mas não com relação aos anúncios editais, porque o LICOM quer que o anúncio dos editais sirva para avisar a todos os concorrentes que vai ter uma licitação. No dia 14 de junho de 2018, com o pleno completo, este tribunal, com relação a Marechal Taumaturgo, entendeu que a ausência da publicação do edital não era nem comunicação de contrato, mesmo que em tempestiva, não merecia pena. E, a partir dali, a data passou a ser 14 de junho. E parece que é tudo igual no LICOM. Não, não é tudo igual. Eu posso condescender se a assinatura do contrato, que deveria ser entregue logo cinco dias depois, não foi entregue, foi com 30 dias depois, porque ela não tem nenhuma outra consequência, mas nós não podemos condescender com relação ao edital, porque se ele não é publicado na determinada hora, ele não tem publicidade. E no caso efetivo de Marechal Taumaturgo, ele não foi publicado o edital sobre a alegação de que não teria internet, mas a regra é assim, quando eu não consigo fazer a publicidade do edital, eu devo adiar a abertura, porque senão fica fácil, eu não tenho internet, eu não publico, não, e no caso do Marechal Taumaturgo era exatamente o caso drástico do edital, em que ele deveria então ter adiado, tem internet amanhã, boto, adio mais 15 dias, pronto, então, passou com o pleno cheio, passou a ter uma data de 14 de junho com relação a esta situação, neste processo agora de número 10, isso, neste, o problema é mais leve, ela só comunicou atrasado que aderiu a uma ata, não teve licitação, e é antes do dia 14 de junho de 2018, então, neste processo, o nobre relator está perfeitamente correto mantendo a linha com a devida vênia ou o entendimento do parquê, mantendo a linha assumida pelo pleno dia 14 de junho de que não cabe a multa, então, daí, a negativa com a vênia, a negativa do recurso do Ministério Público, mas fomos injustos no 3, porque no 3, quando houve o pedido para esse entendimento, nós negamos o provimento, e lá também era só a publicação da assinatura de um convênio, então, entendo que, voto com o relator, e entendo que no 3, nós deveríamos, com o princípio da autotutela, recorrer da nossa decisão para alinhar a decisão com os demais, ou fazer alguma alteração, se houver o entendimento, mas depende da formalidade que nós queramos adotar, mas nesse sentido, eu queria dizer que eu voto na íntegra com o nobre relator. No 3 ou... No 10. No 10. No 10. Então, em termos... Em tempo hábil, nós modificamos para alinhamento, o processo é meu do 3. É do conselho dos algoritmos. 3 é o 3. Excelente. Para retirar a multa. Não terminou a sessão, então ainda a Vossa Excelência reforma o voto e acompanha na linha desse sentimento. Se o doutor parque concordar, porque senão não terá que haver uma formalidade. Vamos terminar esse voto, aí eu volto atrás em votação, ainda continua na votação. Conselheira do Sinéia, nesse... O relator. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe o relator. Voltando agora, aprovado por nonidade do termo do voto, conselheiro relator, voltando ao processo 3 da pauta, ouça o Ministério Público? Pela autotutela? Não, em que pese já ter declarado o resultado, mas tendo em vista que a gente continua na mesma sessão, que não houve nenhuma publicação dessa decisão, eu não vejo nenhum óbvio que se altere, já que foi reconhecido em tempo o entendimento de vocês, não me oponho à mudança. Então, vamos ver agora. Excelência, agradeço. Como relator, modificou e nós acompanhamos. Continua o voto. Então, todo mundo acompanha o relator já na modificação do novo conselheiro relator. Peço para a secretária dessas ações rever esse entendimento. Mas era bom colher a votação. Então, o conselheiro... Mas ele acabou de fazer e eu acabei de declarar. Agora o conselheiro... Conselheiro Valmir Ribeiro. Com o relator. Eu entendo que vez que o conselheiro José Augusto está aderindo a isso aí, eu continuo com o conselheiro José Augusto. Conselheiro Antônio Malheiro. Relator. Conselheiro Ronaldo Polanco. Relator. Conselheira Dulcinea. Conselheira Maria de Jesus. Relator. Aprovado por unanimidade o termo do voto. Conselheiro relatou. Processo 3 da pauta. Passamos ao processo agora. Processo 24.808 que tem como relatora. Sua Excelência, Conselheira Dulcinea Benício. É o processo... É o... 11 da pauta. 11 da pauta, 24.808. 24? 808, exatamente. 24.808. É o 11 da pauta. É porque aqui no meu está 132, 135. 24.808, 12.1990. O processo que verifique na... É o processo número... 11. É o 11 da pauta, é 24.808, 2019. É o Fundo Municipal de Saúde de Marechal Taumaturgo. Exatamente. É um recurso de reconsideração. É, todo é pouco. Nobre Conselho da Relatora, se quiser passar o processo seguinte... eu peço a suspensão por cinco minutos, senhor presidente, só para... Pois não. Para eu verificar aqui. Suspensa a sessão, pedido da nova conselheira Dulce. Reiniciamos a sessão, com a palavra, a nova conselheira Dulce, Sinéia, com o processo... 24.808. Obrigada, excelência. Senhor procurador-chefe, doutor Sérgio Cunha Mendonça, senhora conselheira, substituta Maria de Jesus, senhores conselheiros, trata-se de recurso de reconsideração interposto pelo senhor Isaac da Silva Pianco, objetivando a reforma ao acordo em 2.184, da primeira Câmara, julgado em 12 de 12 de 2018, nos autos do processo autônomo número 24.649, de 2018, que determinou a aplicação de multa recorrente em virtude do não envio dos dados contábeis, financeiros, orçamentários e patrimoniais, referentes ao segundo bemestre de 2018, do Fundo Municipal de Saúde de Maraixota Maturgo, na forma prevista na legislação resente. Regente. Os termos do julgado recorrido, cuja relatoria coube a luz conselheira substituta Maria de Jesus, aplicou a multa de 3.570 reais e, resignado com a decisão, o recorrente manejou, dentro do prazo, o presente recurso, conforme faz prova o protocolo, a costa da folha 2 dos autos, postulando, nas suas razões recursais, em síntese, e a reconsideração do julgado, afirmando que houve o envio intempestivo à pena dos dados relativos ao mês de abril, exercício de 2018, pelo que, considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entende cabível a reforma do acordo para excluir a multa imposta. O processo distribuído em 17 de maio de 2019, em cumprimento ao despacho de folha 14, foi encaminhado à DAF, que se manifestou pela segunda inspeitoria pelo desprovimento. O Ministério Público de Contas se manifestou às folhas 26 e 27, possui luz procuradora doutora Ana Helena de Zavido Lima e eu relato a excelência. Com a palavra, sua excelência, o procurador para a sua manifestação. Trato-se de recurso de reconsideração interposto tempestivamente pelo senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal, Otamaturgo, responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, em desfavor do acordo número 2184, barra 2018, da Primeira Câmara, que lhe condenou o pagamento de multa no valor de R$ 3.570,00, para o grave infração à resolução TCE, número 87, barra 2013. O recorrente sustenta que o descumprimento da citada resolução foi um fato excepcional e não proposital, que tal falha ocorreu apenas em relação ao mês de abril de 2018, pois as informações orçamentárias, financeiras, contábeis e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde de Marechal, Otamaturgo, referentes aos demais bimestres de 2018, foram enviadas tempestivamente a esta Corte de Contas. A severo recorrente que não restou comprovada a prática de conduta infracional ou prejuízo ao horário, sendo a imposição de penalidade uma medida extrema para o caso em tela, pois tomou todas as medidas cabíveis no sentido de sanar a situação encontrada, razões pelas quais requeriam o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão recorrida, com a consequente extinção da multa aplicada. A análise técnica procedida se manifestou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida. O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 31 de maio de 2019, o presente recurso é tempestivo, conforme certidão de folha 10 e foi interposto por parte legítima, todavia apresenta contradições em seu texto, pois ora refere-se a um acordo em tela, ora o de número 2158-2018, originário de um outro processo que é da Prefeitura de Sena Madureira. Bom, quanto ao mérito, verifica-se que o gestor encaminhou as informações orçamentárias financeiras, contábeis e patrimoniais do Fundo Municipal de Saúde Marachal-Talmaturgo, referentes ao segundo bimestre de 2018, somente na data de 24 de julho de 2018, o que contraria as determinações contidas no parágrafo 1º do artigo 2º da Resolução TSE nº 87, barra 2013, e a jurisprudência da Corte, resultando na aplicação da multa no valor de R$ 3.570,00 nos termos do artigo 19 do mesmo normativo. Apesar das alegações do recorrente, não foram acostados aos autos, justificativas ou documentos capazes de modificar a decisão externada no acordo nº 2.184, barra 2018. Ante o exposto, este Ministério Público de Contas opina pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu não provimento, mantendo-se inalterado o acordo recorrido por seus próprios fundamentos. É o pronunciamento. Com a palavra, a sua excelência relatora para seu voto. Obrigada, excelência. Posto isso, conheço do recurso de reconsideração apresentado pelo senhor Isaac da Silva Pianca e, no mérito, nego-lhe provimento mantendo o acordo nº 2.184, 2018, da primeira Câmara desta Corte pelos seus próprios fundamentos. E, após a formalidade de estilo, pelo arquivamento dos autos, é com o voto, senhor presidente, senhores e senhores conselheiros. Em votação, conselheiro José Augusto. Acompanhe a excelência. Conselheiro Valmir Ribeiro. Acompanhe a relatora, senhor presidente. Conselheiro Antônio Malheiro. Acompanhe o voto, senhor presidente. Conselheiro Ronaldo Polanco. Acompanhe o voto. Conselheira Maria de Jesus. Acompanhe a relator. Aprovado por unanimidade os termos de voto da conselheira relatora, que continua com a palavra com o processo 23.595. Senhor presidente, eu vou retirar esse processo de pauta, tendo em vista que a citação do gestor foi com os valores de devolução errados. Pois não, nobre conselheira, retirado de pauta o processo e passamos ao processo 130.637, que tem como relatora a sua excelência, conselheira Maria de Jesus. Aqui eu passo a palavra. Obrigada, senhor presidente. Bom dia a todos. Senhores conselheiros, senhora conselheira, meu procurador, secretária Érica. Trata-se de processo aberto com o fim de apurar a responsabilidade do senhor Isaac da Silva Pianco, prefeito municipal de Marechal Tomatugo, quanto à determinação contida no item A do acordo número 1635 da primeira Câmara deste tribunal, que tratava do processo eletrônico número 126-150, relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2017. Pelo não cumprimento das determinações contidas no acordo número 1398 da primeira Câmara, do processo eletrônico número 124, que também era relatório de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre. O gestor foi devidamente citado, conforme certidão de folha 17, emitida pela Secretaria das Sessões, contudo, não apresentou razões de defesa. Com base nas análises efetuadas, a Aratec emitiu os relatórios preliminares de folhas 10 a 13 e conclusivo de folhas 30 a 33. O Ministério Público de Conta manifestou-se por meio de seu procurador, João Izite Melo Neto, as folhas 39 e 40. É o relatório, Sérgio. Com a palavra, Sra. Excelência, o procurador para a sua manifestação. Trata-se de processo instaurado por determinação do item A do Acordo número 1635-2018 da Primeira Câmara para apurar a responsabilidade do Sr. Isaac da Silva Pianco, prefeito do município de Marechal Tamaturgo, em razão do descumprimento das determinações contidas no Acórdão número 1398-2017, que consiste na publicação no prazo de 30 dias do relatório de gestão fiscal referente ao primeiro quadrimestre de 2017 e a comprovação da redução da despesa com o pessoal no segundo quadrimestre de 2017, adequando-a aos limites previstos nos artigos 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. A análise técnica procedida apurou que o gestor foi notificado da decisão em 21 de março de 2018, portanto, teria que comprovar a publicação do referido relatório até 20 de abril de 2018. Contudo, apesar de não ter comprovado a publicação no prazo estabelecido, constatou-se que a publicação no Diário Oficial do Estado ocorreu em 11 de outubro de 2017 e que as informações estão disponíveis no portal da transparência do município. Relativamente à adequação da despesa com o pessoal aos limites legais, a área técnica informou que o Executivo Municipal encontrava-se no primeiro quadrimestre de 2017 com o limite de despesa com o pessoal no patamar de 61,66% da receita corrente líquida e no segundo quadrimestre daquele mesmo ano a referida despesa atingiu 64,31% da receita corrente líquida, não havendo a redução estabelecida no artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Regularmente citado, o senhor Isaac da Silva Pianco que é do Sinerte, o processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas em 23 de julho de 2019. Verifica-se que o problema tem origem no descumprimento do limite de gastos com o pessoal previsto na Lei Complementar Federal nº 101,2 mil, bem como na omissão do gestor em adotar as providências legais no sentido de reconduzir tais despesas ao limite legal correspondente. Em consulta ao sistema de análise e prestação de contas, observa-se que desde o exercício de 2014, o Poder Executivo Municipal tem ultrapassado o limite máximo das despesas com o pessoal. Ademais, ao invés de adotar a providência legal de eliminar o excesso com as despesas totais de pessoal, o gestor adotou o comportamento oposto, aumentando sucessivamente tais despesas, como é possível verificar nos quadrimestres seguintes. Ante os postos, este Ministério Público de Contas acompanha a instrução e opina pela aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pianco, com fulcro no inciso 4 e no parágrafo 1º do artigo 5º da Lei Federal nº 10.028 barra 2.000 e ainda pela fixação de prazo para que a origem adote as providências necessárias à recondução das despesas totais com o pessoal ao limite legal correspondente nos termos das disposições incertas no artigo 169, parágrafos 3º e 4º da Constituição Federal de 88, combinado com o artigo 23 da Lei Complementar Federal nº 101 barra 2.000 caso ainda persista o excesso aqui noticiado de tudo dando ciência a ex-tribunal sobre pena de responsabilidade e exasperação da análise em caso de desobediência é o pronunciamento com a palavra sua excelência relatora para seu voto obrigada excelência pelos exames procedidos ficou evidente que o item A1 do acordo número 1398 2017 foi sanado uma vez que houve a publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017 no Diário Oficial do Estado nº 12.157 de 11 de outubro de 2017 a prefeitura também disponibilizou as informações do referido relatório no portal da transparência do município quanto a determinação contida no item A2 do acordo nº 1398 no sentido de que o órgão promova e comprove a adoção de medidas eficazes adequação da despesa total com o pessoal aos limites legais ressalta-se que além de não se constatar tal comportamento é possível identificar através de consulta ao sistema de prestação de contas do tribunal SEPAC que desde o terceiro quadrimestre de 2016 os gastos nessa rubrica evidenciam sucessivos aumentos contrariando as determinações do artigo 20 inciso 3 alínea B da lei de responsabilidade fiscal assim diante do aqui exposto e considerando a omissão do gestor em adotar medidas que direcionem a despesa total com o pessoal aos limites e prazos legais estabelecidos voto pela aplicação de multa ao senhor Isaac da Silva Pianco prefeito municipal de Marechal Tomatugo no valor de 14.280 reais nos termos do inciso 2 artigo 89 da lei complementar estadual número 38 combinado com artigo 5 inciso 4 parágrafo 1 da lei federal número 10.028 de 2000 para recolhimento no prazo de 30 dias após a notificação deste 2 pela determinação ao gestor que promova a recondução dos valores da despesa com o pessoal ao limite estabelecido na LRF caso persista a situação apontada 3 pela determinação a DAFO que promova acompanhamento da obrigatória redução da despesa com o pessoal do poder executivo 4 pelo encaminhamento de cópia da decisão ao presidente da Câmara Municipal de Marechal Tomatuga à procuradora geral do Ministério Público Estadual e ao presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre e após a formação dar destino pelo arquivamento do processo é como voto em votação conselheiro José Augusto conselheiro Valmir Ribeiro voto com a relator conselheiro Antônio Malheiro excelência este é um processo que ele apesar de muito similar ele tem uma pequena nuance aqui nesse processo que é o seguinte neste acordo já foi determinado que no quadrimestre seguinte se começasse se fizesse o ajuste até a medida e ele é pertinente se por acaso já vinha atrás desde 2016 conforme aponta o doutor Parquet já vinha de antes nós temos aplicado 14.280 em cada quadrimestre mais 14.280 na prestação de contas que beira 60 mil reais por ano ao gestor que se mantivesse em cima da despesa de pessoal então somente nesse sentido de verificar que depois ele foi punido ou não e por não me sentir seguro só nesta observação de dupla punição eu peço vista para o processo senhora senhora pois não pedido visto nobre conselheiro relator conselheiro polanco se abstém até trazer de volta o nobre o voto do conselheiro senhor presidente inclusive ontem conversando lá com o ministro para verificar nesses casos aí como é que andam os pagamentos dos encargos trabalhistas e previdenciários dessas nós estamos deixando muito a desejar isso nos nossos relatórios pagamento de dívida o que é mais grave eu acho que do que as multas se você computar que multa de 14 mil no quadro vai dar quatro multas de 14 mil mas é insignificante diante do aumento do custo da dívida quando ele deixa de pagar os encargos 14 mil vezes 4 15 mil 60 mil reais mas se não pagam encargos os encargos é 200 mil mês que vai para a dívida e a gente não enxerga essa dívida eu não sei qual é a dificuldade que a gente tem na contabilidade pública de enxergar dívidas que são elevadas significativas aí as regiões ficam sem investimento exatamente pela inadimplência e eles estão constantemente inclusive esse rapaz está no calque por que que está no calque e aqui a gente aplicando a multinha a crítica nacional aos tribunais de conta de certa forma tem razão a gente aplica a multinha pode ser alta assim sei lá acho que um dia o conselheiro Malheiro me disse o seguinte estava numa reunião com os prefeitos o prefeito levanta lá e diz essa multa dá um jeito na nossa titela mas o grande jeito mesmo que a gente tem que dar é verificar a contabilidade em pagamento de dívida pagamento de dívida enxergar por esse ângulo a gestão pode ser um um olhar diferente e colocar o Estado estava falando com a conselheira Maria de Jesus que sempre discutia com com o esposo dela que foi meu professor de economia brasileira da importância do Estado no desenvolvimento nacional como foi importante fundamental aliás em qualquer economia em desenvolvimento retardatária o Estado é importante imagine em regiões periféricas onde você tem um município que recebe os recursos em função da capacidade que ele tem de gerenciar os recursos que chegam se ele não gerencia mal não vem mais ou vem menos ficam como dizem em espanhol mermando reduzidos consequentemente não tem investimento e não tem desenvolvimento então eu estava vendo ele está no calco e a gente não cita nada não sabemos a dívida aí damos uma multinha 14 mil aí ele vem diz é muita gente dá um jeito paga 14 mil é insignificante agora é significante a ausência de investimento lá pela sua incapacidade de gerir os poucos recursos que chegam lá eu faço novamente essa já tive com a área técnica aí mas ninguém vê a contabilidade é assim mesmo e aí o ouro é a informação que a gente não tem nem dados para gerar informação como é que vai ter conhecimento da realidade e sabedoria para decidir se nós não temos os dados organizados então eu acho que em algum momento da nossa trajetória nós deveríamos discutir isso ou num seminário interno ou num momento sei lá em que momento mas seria interessante senhor presidente que isso acontecesse a gente esteve lá em São Paulo agora e um tema que foi fundamental lá levantado pelo economista lá a Mica a Mica a Mica que foi secretário da prefeitura de São Paulo exatamente a discussão sobre dívida pública só uma questão de ósseos eu vou aguardar só esclarecendo aqui o histórico desse processo no primeiro quadrimestre de 2017 nós decidimos não aplicar multa porque era o início do mandato e determinamos que no segundo quadrimestre ele demonstrasse adequação aos limites da despesa no segundo quadrimestre que ainda foi um processo também de análise do relatório e aí nós decidimos abrir um processo autônomo para apurar a responsabilidade que é este processo aqui para ver o cumprimento da despesa porque no relatório a gente já verificou que ele não havia se adequado então é este processo que foi aberto por decisão da análise do relatório de gestão fiscal do segundo quadrimestre já julgamos aqui o terceiro quadrimestre onde foi aplicado multa então aqui não há duplicidade que eu tive o cuidado de verificar e se a gente estava já aplicando multa novamente pelo a duplicidade ela existe conselheira porque o prazo dele não era o segundo era o terceiro e foi onde a senhora aplicou aí quando chegar a minha avisa eu vou fazer meu voto visto você vai aguardar o voto visto não eu tenho já meu voto visto ok então vamos aguardar o vídeo de visto do nobre conselheiro Antônio Malheiro é encerrado senhor presidente eu vou votar a senhora vai votar eu vou votar pois não nobre conselheiro processo autônomo instaurado para apurar o descumprimento do item A do acordo 1398 de 11 de outubro de 2017 da primeira câmara verifica-se que o sobredito acordo proferido nos autos do relatório de gestão fiscal relativo ao primeiro quadrimestre de 2017 encaminhado em 30 de março de 2017 determinou que o gestor promovesse em 30 dias sob perante responsabilidade a publicação do relatório de gestão fiscal do primeiro quadrimestre de 2017 e reduzisse a despesa total com o pessoal e comprovasse no segundo quadrimestre de 2017 sua adequação aos limites previstos nos artigos 22 e 23 da lei de responsabilidade fiscal sob pena de responsabilidade dentre elas a prevista no artigo 5º da lei 10.028-2000 quando o julgamento do RGF relativo ao segundo quadrimestre de 2017 foi proferido o acordo 1635 de 21 de fevereiro de 2018 no qual foi determinada a abertura de processo autônomo para apurar a responsabilidade do gestor pelo não cumprimento das determinações contidas no acordo 1398-2017 da primeira câmara publicação do relatório no prazo de 30 dias no sítio da prefeitura e no diário oficial do estado o relatório pela DARFO foi constatada a publicação do RGF relativa ao primeiro quadrimestre de 2017 quanto a redução da despesa com o pessoal observa-se que quando da prolação do acordo 1398-2017 o RGF relativa ao segundo quadrimestre já havia sido enviado então nem descumprimento teve e quando foi dada ele já tinha enviado para cá então não tinha como ele vamos dizer assim em tese atender ainda assim ele não teria não é num quadrimestre mas a lei diz que é em dois quando ele começa a reduzir as partes então pela DARFO foi constatada a publicação do RGF relativa ao primeiro quadrimestre de 2017 quanto a redução da despesa com o pessoal observa-se que quando a prolação do acordo 1398-2017 o RGF relativo ao segundo quadrimestre já havia sido enviado ademais nos termos do artigo 23 da lei complementar 101-2000 gestor dispunha do prazo de dois quadrimestres para reconduzir a sobredita despesa ao limite previsto no artigo 23º ou em até quatro se nós considerarmos o previsto no artigo 66 que é aquele do PIB mas aqui não estou nem considerando desse modo entendo cabivo arquivamento presente feito até porque já houve aplicação de multa pela inadequação da despesa com o pessoal no terceiro quadrimestre de 2017 consoante se vê pelo acordo 10879 de 23 de agosto de 2018 posto isto voto pela extinção do feito sem resolução de mérito nos termos do artigo 485 quarto do novo código de processo civil aplicável subsidiariamente conforme estabelecido no artigo 172 do regimento interno desta corte de contas e após formalidade de estilo remessa dos autos ao arquivo é como voto senhor presidente senhoras e senhores conselheiros pela extinção então vamos lá nós temos dois votos e um pedido de vista certo o conselheiro José Augusto o meu relator uma relatora com a relatora agora como tem um novo voto visto da nova conselheira vamos botar em votação não está pedindo vista já você pediu vista só adiantou já o voto está certo a votação está suspensa da suspensa até o pedido de vista do novo conselheiro Antônio Malino já com a conselheira Dússia e votado com o seu voto de vista então o processo está sobre o comando do conselheiro Antônio Malino pedido de vista encerrada a pauta não havendo expediente passamos as comunicações com a palavra sua excelência ao procurador chefe obrigado senhor presidente quero cumprimentar todos os presentes agradecer aqueles que contribuíram para a realização da sessão de hoje e nada mais a comunicar obrigado conselheiro José Augusto com a palavra excelência e um bom fim de semana conselheiro Valmir Ribeiro agradecer a presença de todos senhor presidente desejar a todos um bom final de semana também conselheiro Antônio Malheiro essa mesma linha excelência cumprimentar todos os presentes nada mais a comunicar conselheiro Raul do Polanco da mesma linha presidente conselheira Dulcinea bom dia a todos agradecer os que nos ajudam senhor presidente cumprimentar todos que aqui se encontram nada mais conselheira Maria de Jesus também quero cumprimentar todos os presentes agradecer também aqueles que contribuíram para o nosso trabalho nada a comunicar no mesmo sentido também essa presidência agradece a toda a presença de todos e todos que contribuíram também a presença de todos a presença de todos e aí o